Adson, que tamanho tem essa vitória do Dragão aí em São Paulo, hein Adson? Boa noite. Olha, boa noite, Natália. É uma vitória importante de um clube, tem um quadrão de jogo organizado. A gente não tem nem que empolgar com uma vitória desse tamanho e nem desesperar quando acontece algum problema, né? Porque parte da imprensa goiana, ela vive no sensacionalismo. Qualquer erro, é pedra, esquece história, esquece tudo e atropela as pessoas. Torcida em rede social, né? Até acho que são pessoas que não torcem o Atlético, né? Porque é pra tumultuar, cria um ambiente pesadíssimo, né? Lógico que eu tenho costa larga e vou enfrentar esse frente, porque eu tenho convicção, trabalho com transparência e com profissionalismo e acima de tudo, com muita honestidade, então Deus tá do nosso lado e as coisas vão acontecer sempre da melhor maneira possível, não tenha dúvida disso. Vai ter momento que nós vamos perder, vai ter momento que nós vamos passar por dificuldades, isso é do futebol. O Flamengo, o Palmeiras, os maiores do Brasil, que nós somos um time emergente, mas sempre que saber do nosso tamanho, perde. O atleta vai perder e nem por isso o mundo vai acabar. Nós não podemos nunca perder o rumo, o desequilíbrio, pra que a gente saiba que nós temos um bom elenco, um bom grupo, um bom treinador, com conteúdo e com capacidade, né? E a gente faz as coisas não no achismo, mas com total convicção e seriedade, que a gente não para no tempo e procura trabalhar todo dia pra melhorar. Adson, e você sempre destacou que o Campeonato Brasileiro da Série A é o carro-chefe do Atlético. E o que significa pro Atlético iniciar o Brasileirão com uma vitória fora de casa? Olha, isso é fantástico, né? Eu agradeço muito a Deus, Nossa Senhora e São Bento, qual sou devoto, porque Deus protege a gente nos momentos mais difíceis. Sempre foi assim, porque a gente passou por dificuldades demais, né? Nós passamos por problemas demais, muita gente querendo criar a instabilidade no Atlético, mas não vai dar conta, porque eu enfrento as coisas de frente e não vou ficar ouvindo gente que não sabe nada de futebol, que fica em rede social tumultuando o clube, né? Qualquer problema que acontece é só pedra, é só pancada e a gente não pode perder o rumo quando isso acontece. Adson, hoje o Atlético jogou com muitos desfalques, né? Até o Nathanael jogou ali improvisado na ponta esquerda. Foi uma vitória da superação, Adson, por todos esses problemas que o Atlético teve para escalar a sua equipe? Olha, é uma vitória do grupo, né? Da comissão técnica, nossa também, né? E sinal que a gente tem opções. O Nathanael joga na segunda linha também, né? E o Atlético foi muito organizado, soube fazer um jogo com maturidade, né? Com organização. No segundo tempo, o Corinthians se lançar, nós poderíamos ter aproveitado melhor a saída de bola ali quando roubávamos e matar o jogo, né? Mas o importante é que o Atlético soube ser competitivo, também não ficou com a enfiada bunda lá atrás esperando tomar o gol, né? Sempre tentando jogar com linha alta. Então, o Atlético está no caminho certo, eu estou muito confiante e lógico que nós vamos ter dificuldade, ter problema, mas não vamos nunca perder o equilíbrio e se desesperar, né? Eu fico feliz porque nós temos opções, nós temos um grupo, não vamos acomodar, tentar sempre melhorar pontualmente. Então, vamos contratar para poder simplesmente dar satisfação, mas vamos contratar dentro da nossa capacidade, dentro da nossa filosofia, dentro da nossa característica. Adson, o que você achou da estreia do garoto Ronald, primeiro jogo de Série A da carreira dele? O que você achou da partida do Ronald? Ele foi competitivo, ele foi importante, né? O menino tem personalidade e daqui a pouco vai se soltando, vai ser uma opção muito boa para o clube. E o goleiro Fernando Miguel? Eu sei que o Atlético queria muito a permanência do Jean, achou que seria difícil encontrar no substituto. E o Fernando Miguel hoje, aqui na Sagres, foi eleito o melhor jogador em campo. Como é que foi trazer o Fernando Miguel? Adson, o que você achou da partida dele? Olha, o Fernando Miguel fez um grande jogo, né? Como toda a equipe do Atlético, a gente tem que ressaltar, a gente tem que ressaltar sempre que o Atlético fez uma boa partida no coletivo. O Fernando foi muito bem, mas tinha grandes jogadores que fizeram grandes jogos, né? Então, eu acho que é uma vitória de todos. Parabéns ao Fernando e parabéns a todos, porque foi um grande resultado. Nós não ganhamos de qualquer time, nós ganhamos dos maiores times do Brasil, um clube muito grande. O Corinthians é um clube que engrandece muito essa vitória. Graças a Deus, estamos começando bem como começamos no passado. José Carlos Lopes, Kleber Ferreira, alguma pergunta para o presidente do Dragão, Adson Batista? Sim, gostaria de parabenizar primeiro o presidente por essa maiúscula vitória. No ano passado foi aqui no Olímpico, 3x0 no Flamengo. Agora o segundo maior time do Brasil em torcida ganha fora de casa na Neoquímica. Parabéns pela vitória, presidente. Normalmente, nesse tipo de jogo, a gente analisa a arbitragem, fala da arbitragem. Eu fiz uma avaliação positiva sobre o Felipe Fernandes Lima. Você gostou da arbitragem dele, Adson? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o reconhecimento dessa grande partida nossa. E é muito importante esse futebol goiano que o Atlético está no caminho certo, procurando crescer com consciência, sabendo do seu tamanho, não dando passo maior do que a perna para engendibilizar financiamento no futuro. Então, dentro disso, eu quero dizer que nós saímos felizes, muito felizes e com tranquilidade, com confiança, que nós vamos dar sequência. Acho que o árbitro fez uma boa arbitragem. É o papel dele, tem que fazer mesmo. Não caiu na pressão, na forma como foi pressionado durante o jogo, mas é importante que o Atlético também facilitou muito a arbitragem, porque jogou firme, jogou duro, mas em momento nenhum fez uma partida com deslealdade. Você sempre releva muito essa questão de não sair do planejado, da dotação orçamentária que o Atlético tem, para não deixar o clube em situação difícil no futuro. O Atlético vai dando o passo à medida que a perna comporta nunca um passo maior do que a perna. Mas o Atlético, nesta semana, já viu dois jogadores que vinham sendo importantes no elenco sair. o Danilo Gomes e o Roberson. Então, naturalmente, o Atlético vai precisar dessas peças. Você já tem essas peças conversadas? O Atlético já tem os jogadores escolhidos para substituir essas peças? O Atlético ainda está buscando essas peças e um novo zagueiro. Esse pessoal vai chegar quando? Parabéns pela vitória. Vamos ficar com vontade, jogadorista. Olha, eu não estou preocupado, Cleber, com peças. Eu estou mais preocupado com o que está aqui dentro. E hoje, nós desfalcados, a gente achou situações que vão nos ajudar muito, né? Então, é evidente que pontualmente nós vamos contratar. Mas não vamos ficar dando satisfação para ninguém. A gente tem que ter noção do que nós estamos fazendo. O elenco é enxuto. O Atlético tem a folha menor desse campeonato. Eu tenho orgulho disso. E não é só dinheiro que faz futebol. Mas a gente vai estar buscando. Hoje, talvez, o atleta está com dois zagueiros jogando. É uma das defesas que menos tomou o gol, né? O Cariuso, hoje, fez uma partida impecável. Então, mostra a força do elenco. Mostra que nós estamos no caminho certo. E a gente, pontualmente, vai estar reforçando. A Taíra do Danilo é que o jogador quis um aumento 500%. Começou um leilão muito grande. E é impossível você praticar isso. Mesmo porque é um setor que nós temos vários jogadores. Hoje, o Rony não veio aqui e mostrou que tem condição de nos ajudar. O Nathanael também na segunda linha. O Cariuso na função dele. Então, o Atlético tem um sentido de grupo. E a gente, com muita convicção, nunca no achismo, né? A gente vai fazendo trabalho. Vai ter dia que nós vamos perder, vai ter dia que nós vamos ter dificuldade. Nem por isso vamos desesperar isso aí. Aí, como muita gente se posiciona em rede social em momentos de dificuldade. Ô, Adson, no ano passado, o Atlético estreou no Campeonato Brasileiro com aquela vitória maiúscula, um 3x0 sobre o Flamengo. E aquilo já causou um impacto. E agora, mais uma estreia com vitória contra uma camisa tradicional e pesada. Quanto você acredita que isso auxilia ou quanto isso faz com que o Atlético já seja enxergado, seja visto de uma forma diferente, sobretudo no âmbito nacional? Olha, isso valoriza muito, Rafael. Isso dá muita confiança, né? Futebol vive de confiança, cara. Tem jogador que não joga em lugar nenhum e joga em outros clubes. Por quê? Porque o ambiente é harmônico, né? É igual analisar treinador só por um trabalho ou outro. Você tem que saber, conhecer as pessoas, né? Ter noção do que você está fazendo, né? Porque tem clube que não dá condição de trabalho, monta elencos muito ruins e joga só na conta do treinador. Então, logicamente, nesse um todo, essa vitória vai dar moral para o Barroca, vai dar moral para o grupo e vai dar confiança mais ainda. Porque começar ganhando um Corinthians é algo inédito. E a gente fica muito feliz, fora de casa. Agradeço muito a Deus por isso. Ô, Adson, eu te conheço um pouquinho e estou percebendo pelo tom da sua voz que você está bem aliviado com relação a essa vitória. Você ficou engasgado, chateado com as críticas e também com a rejeição ao nome do Barroca logo quando você o contratou? Cara, futebol é assim, é para poucos. Porque tem que ter coragem, tem que ter noção. Se você ficar ouvindo torcedor em rede social, se você ficar ouvindo os professores do futebol, você não faz nada, cara. Você tem que ter noção e enfrentar esse problema. A gente realmente passa por momentos que, pô, ninguém serve para mais nada. Ninguém vale nada. Pega, joga ali uma bomba ali no Acioli, no CP, nos Titus, no Cateto Cresceu, ninguém serve para mais nada. Ninguém sabe fazer nada. Então, infelizmente, a rede social, ela veio para trazer muitos problemas para todos os setores da vida, né? E a gente precisa entender que, se você for por onda de rede social, você vai ter muita dificuldade. Por fim, Adson, estamos na primeira rodada. Obviamente, não tem ninguém aqui que está, assim, motivado demais, que está feliz demais, empolgado demais. Mas o trabalho desse ano te dá uma segurança de que pode ser tão ou melhor do que foi o do ano passado? Só no fim do campeonato, né, Rafael? A gente sabe que tem tudo, que o time está encorpado, os jogadores têm alegria de jogar com a camisa do Atlético, né? E dentro disso, dá muito esperança. Mas a gente não pode dormir em terça de frente. Se empolgar, começar a fazer graça, perde quarta, perde jovem, e aí começa a criar, trazer dúvidas, né? Então, com toda sinceridade, a gente vamos agradecer muito a Deus, mas temos que amanhã já começar a trabalhar muito e ter noção que os desafios na Série A são enormes, né? Então, a gente fica muito feliz de começar ganhando fora de casa, com a equipe corajosa, com a equipe jogando um futebol muito maduro, né? Muito competitivo, mas a gente sabe que é uma competição longa e essa avaliação a gente vai fazer, logicamente, no final do ano. E eu espero que Deus ilumine, que a gente possa fazer uma outra grande campanha. E o Atlético tem que saber do seu tamanho. Nós não somos Corinthians, somos Palmeiras, não somos São Paulo. Nós temos que saber da nossa realidade. E para isso, e crescendo, porque toda a equipe teve que passar por isso, para ser grande um dia. Adson, ano passado o Atlético surpreendeu, principalmente, eu digo, a imprensa do eixo, né? São Paulo e Rio, com a sua colocação final, com a sua atuação. Hoje, antes do jogo, mais uma vez, a gente via ali, majoritariamente, todo mundo colocando o Corinthians como que ia vencer o Atlético, até com facilidade. Mais uma vez, o Dragão vai ter que provar, Adson Batista, principalmente para a imprensa de fora, que o time tem condições de brigar na parte de cima? Não, nós vamos ter que provar para todo mundo. Você não vê aí, é um problema que você tem aí, qualquer coisa, ninguém se presta para mais nada. O próprio torcedor do Atlético é o primeiro a trabalhar contra. Então, é difícil. O futebol é muito passional, né? E as pessoas, todo mundo tem uma fórmula, mas, na verdade, é que a gente tem que ser muito racional, a gente tem que ser muito equilibrado, para que você não perca a tranquilidade, o rumo para que você não destabilize o clube, porque, em alguns momentos, se você for ficar ouvindo a assessora, você não faz futebol, né? Adson, para finalizar, quarta-feira tem jogo contra o Corinthians, aí mesmo, na Neoquímica Arena, pela Copa do Brasil. Acredita que será um jogo mais complicado do que foi hoje? É muito ruim, viu, Natália? Esses jogos com a mesma equipe, um em cima do outro, porque aí as equipes estudam tudo, né? Elas sabem o característico de cada um, já criam uma certa rivalidade, né? Porque é muita pressão e muita decisão, mas a gente, para poder conseguir o nosso rumo, principalmente os nossos objetivos, tem que passar por isso, né? E vai ser outro jogo difícil, e a gente vai ter que jogar muito para poder buscar um resultado aqui.